Uhul! Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao Jogando Videogame Normalmente como Pessoas Comuns 20 e 9 E no episódio de hoje eu vou falar pra vocês o mês de novembro de 2020 Foi um mês corrido, cansativo, puxado e de muita conquista E nesse quadro que eu faço uma vez por mês, né, todos os meses Esse aqui é o penúltimo vídeo do Normalmente, né, que dia 31 de dezembro encerra a saga dos Normalmente E aí a gente vai fazer uma nova trajetória de vídeos É onde eu mostro o vídeo sem o personagem colecionador Falo sobre as mudanças, faço o resumão do mês, né, tudo que aconteceu, tudo que rolou Os vídeos que a gente gravou esse mês aqui, ó Só lembrando que eu tô gravando com a câmera em HD, tá? Eu tô usando a minha câmera e ela tava com HD Eu falei, eu vou colocar HD pra fazer um teste, né? Tivemos aí o Star Drive 2, tivemos aí o Mega Game, né? A gente teve a Super Live da Tectoy Mano, agradecimentos aí a Tectoy por ter me convidado aí Foi um dia simplesmente incrível, fantástico Tivemos aí a Gamescare, um joguinho exclusivo Que só vai lançar ano que vem, no festival do ano que vem Mas depois eu faço mais informações Quem é membro já do canal O Colecionador Já pode assistir esse vídeo, tá? Pessoal, recadinho Vocês que acompanham o canal do Colecionador Todos os dias, às 7 horas da noite Tem postagem, né, de vídeo e de foto Na comunidade do canal Dá uma olhada no canal no YouTube, tem comunidade, né? E a coleção, né? Não peguei itens novos esse mês Ou pelo menos eu não me lembro, né? Porque é muita coisa pra gente fazer O último vídeo que eu fiz foi do Multitap, né? Da Tectoy Aí eu tô com outros projetos aqui Do controle de 6 botões Da Tectoy, o da SEGA O outro modelo clássico Eu tava gravando o vídeo E ainda tá uma bagunça, tem alguns furinhos ali O orelhão Foi o mês do vídeo do novo videogame da Tectoy Foi um vídeo que bateu 5 mil visualizações Teve uma aceitação muito boa Vários inscritos novos Agradecer a você que é inscrito do canal Que tá chegando agora Seja muito bem-vindo Meu nome é Diego Ramirez Sou o Google Colecionador E eu gosto de Mega Drive, né? Não sei se já deu pra perceber Mas, como esse quadro já diz, né? É o jogando normalmente como pessoas comuns E aí a gente vai jogar um joguinho Aleatório, mas não tão aleatório Tivemos aí 4 lives esse mês Com convidados Deu extremamente super certo Vai continuar E aí a gente vai lançar umas lives de Console Wars E cara, vai ser legal Várias mudanças no canal E o que a gente vai jogar hoje? Hoje eu vou jogar um joguinho Que eu não consegui fazer live Porque o meu PC tá ruim E vamos dar uma continuidade aqui Sobre o que aconteceu Vamos lá Esse aqui eu tô utilizando Um Mega Drive Pro Do Crix Deixa eu até ver se tá filmando certinho É... Cara, foi um mês de muita conquista Muita vitória Emoções fortes podemos sentir E graças a Deus deu tudo certo Né? E... Infelizmente a gente não conseguiu Bater os 12 mil inscritos Do canal Nesse mês de novembro Faltou aí 50 inscritos Então pra você que tá me assistindo aí agora É muito importante A sua inscrição no canal Se inscreve Mas já se inscreve aí agora Se inscreve aí Isso É o botãozinho vermelho Se inscreve Então É... 50% do meu público Que me assiste Não é inscrito Né? Então faltou esses 50 E um desses 50 é você Né? Aqui é o meu Mega Drive Pro E aí eu vou mostrar pra vocês O jogo aqui Que eu não conhecia Não Conhecia Eu conhecia Né? E... Só que eu não tinha a oportunidade de jogar E aí que é o Gunstar Heroes Né? A versão japonesa dele Né? Só que qual que é a ideia? É uma ROM de Game Gear Convertida para Master System E não era nem essa Mas vamos ver se isso aqui funciona Tá funcionando Não, isso aqui não tá funcionando É a outra ROM que eu tava Coisa Volta Aqui ó Mostrar aqui no Japão Porque tem mais de uma Como eu tenho várias Tá vendo? Essa aqui é a tela azul Eu vou até dar uma aumentadinha aqui Só pro pessoal ouvir Tá? Uma versão assim Bem simples Eu não cheguei a salvar Bem simplesinho Eu tentei gravar live Não consegui E caras Esse mês Foi um mês simplesmente fantástico Vocês repararam que eu tô com essa camisa? A casa do videogame Hoje é dia 30 de novembro São 15 pras 10 da noite Eu tô gravando normalmente Pra sair em novembro E eu acabei de voltar de lá Da casa do videogame Tiozão Sobrevivi na rodovia Não dá nada E é isso, né? Então, bora lá jogar Um Monster Heroes E falar um pouquinho Cara, sobre a live da Tectoy, mano Foi simplesmente fantástico Conheci vários artistas É... Me envolvi legal lá Com a galera lá É... Conheci fãs Conheci o pessoal Todo mundo de lá Me diverti muito É... Nunca pensei que eu estaria Num lugar como esse Aí eu falei Caralho, borracha, mano Que satisfação, mano Foi um dia muito bom, mano É... Vai ficar marcado Muito na minha vida Porque... A gente que curte Que ama Que vive isso Caralho Ou eu jogo Ou eu falo É sempre uma nova emoção, mano E... Ó o tirinho Que foi um dia simplesmente Fantástico Pessoal Eu ia pedir pra vocês Se inscrever no... No Instagram Do colecionador Digita aí Arroba o colecionador No Instagram O colecionador No Twitter E... Vai com... Onde que acerta? Acerta aqui, ó Aqui Aqui, ó Esse tiro é melhor 59 de sangue Rapaz, essa versão aqui Eu sou meio cismado Pra falar Mas parece que ela é mais difícil Que a outra Olha Passou Sobre os jogos Cara Esse foi o primeiro mês do ano Do desafio Vem na Vibe Que eu não salvei Nenhum jogo, cara O mês foi tão corrido Eu entreguei vários vídeos Aí pro canal Ou eu produzo vídeo Pro canal Ou eu jogo videogame Ou eu participo Do Vem na Vibe Peguei Vem lá Ó, não deu pra pegar ele, ó Pegou ele aqui Pega ele Não dá nada Esse tirinho aqui, ó Ele é bem simples Rapaz, eu tô sentindo Que a tela tá um pouquinho escura Ele não tá gravando Mas tá gravando sim Bem devagarzinho Mas tá E não dá nada Deixa eu ver aqui, ó Aí, ó Tá meio no reflexo aqui, ó Mas não dá nada Ah, foi um mês Que eu fui lá na GameScare Eu Peguei aquele joguinho Pega aqui Não deu pra pegar Rapaz, no Mega Você sobe mais rápido Aqui, ó Aqui é mais difícil Ainda morri A tela comeu eu O cabelo cresceu Mais um mês Né Tamo na missão E... Mano Não reparo não Que eu tô muito cansado Mas É uma questão de honra É... Gravar ou jogando Videogame normalmente Como pessoas comuns Rapaz, esse boneco Tá maior que o normal, hein Mano Ah, porra Passa no pulinho Não vai passar Não vai passar O chão cai Esse aqui dá um flash Essa ROM É... Ela não tá zoada É porque nessa conversão Ela ficou zoada Né É... Justamente essa parte aqui Que dá uma queda de gráfico Mas é... É só essa cena Pelo menos até onde eu cheguei Nesse jogo É... Pra quem não sabe Eu tô jogando esse jogo Porque Gunstar Heroes É um jogo que... Caralho, o rachão morri, mano Não dá pra falar e jogar O Gunstar Heroes É o jogo que eu mais gosto Do Mega Drive Então... É... A versão do Game Gear, cara É... Eu nunca tinha jogado E aí quando eu tive a oportunidade De jogar aqui no Ever Drive Porque a ROM que eu tinha Era a ROM que não funcionava No Ever Drive Aí eu falei Caralho, o racha E aí eu falei Com um amigo meu Ele falou Mano, já está funcionando Né Esse mês a gente fez A Hack U5 Né Uma jogatina aqui em casa Aqui com os amigos Aqui É... Foi muito bom também Foi um dia de trocar ideia De descontrair Foi bem legal Ô caralho, ô caralho Tô arrancando meu Mano, eu perdi 70 de sangue ali, ó Mano, eu perdi 70 de sangue Não deu, ó Pega esse tirinho Vamos ver aqui, ó Pega o verde Ah, no Mega também, ó Caralhos Mano, você vê aonde eu tô morrendo Eu tô morrendo em uma parte Bem simples Onde não era pra morrer, ó A musiquinha É uma versão bem simplificada, sabe Era mais pra trazer esse jogo aqui Porque pra mim Ele é muito nostálgico Ah, o Rei de Aldo veio aqui em casa Pô, a gente teve sorteio Live com convidados Sorteio A gente teve Se Deus quiser aí Esse mês de dezembro Que vai entrar aí O Nino da banda Mega Drive Vai gravar mais uma live especial A gente tá acertando isso aí Dando tudo certo aí Rapaz, tá? Aí, ó Agora sim o tiro tá vindo Eu fico imaginando isso aqui no Hardest Olha Aí, agora matando Mano, acho que não é nem 8 bits É 6 bits Então tá aí um joguinho bem simples Bem legal Cara, eu não consegui salvar Ó, pra não falar que eu não salvei Eu salvei o Virtua Fighter 4 Do Play 2 Versão japonesa Que eu já tinha Que eu já tinha salvo No desafio de Navai Foi a única coisa que eu salvei Aí teve um monte de joguinho aleatório Que eu joguei bem pouco Né O Shining Force também Eu joguei bem pouco Ó, essa versão já começa com essa pedra Então na versão do Game Gear Você já começa com uma pedra conquistada Essa tela é a tela do carrinho Só que na versão do Game Gear Ela ficou mais desafiadora Porque se você apertar o C É Se você apertar o C O Como é que fala? O bonequinho ele voa Não é um carrinho aqui É um helicóptero Uma bolsa voadora Eu achei que ficou muito melhor A ideia do carrinho Não vou dizer que ficou muito melhor Mas Ficou bem legal Acho que foi pelas limitações do Game Gear Que os caras falaram Não, vamos fazer uma Uma versão assim, ó Diferenciada E eu gostei, cara Não ficou ruim Tem a sua e sempre inovando Né Vale ressaltar que essa telinha é pequena Né E é bem mais fácil matar Quando você tá com o tiro rastreador Matamos aqui, ó Pronto Já tanto no mestre Bem simples E agora eu acho que o mestre vai ser mais fácil de matar Porque eu tô curtindo o rastreador A musiquinha Slowdownzinho Olha a musiquinha Não dá nada Aí, sei lá, colecionador Tá bem simples, cara Você usando o tiro certo Você mata ele sossegado Matamos a primeira fase do mestre É, no Mega tem um esqueminha Olha lá Aqui o esqueminha é outro Olha Os tiros Vai devagarzinho na tela Vai rápido E é isso Gente, minha câmera Ela grava 30 minutos Ou 4 gigas Tá O que vier primeiro aí na situação A arma carrega também Mais uma fase Vamos ver o que ele vai virar Vixe É, com o tirinho certo Se torna muito mais rápido, né Mudou de fase, né Olha, eu achei muito foda isso aqui Porque você tem que ficar Aí você vai apertando o C E vai virando Caralho, colecionador Que gráfico ruim é esse, mano Cara, tá rodando No cabo SCART Da Gamescare, hein, mano Só que aqui é gráfico De Game Gear Convertido pra Master Mano E tá no normal, né E você vê que o bicho tá pelão Tem várias fases, mano O Star Heroes é um jogo Simplesmente completo, cara Caralho, borracha Vai matar, vendo Arrancando mais mil aqui Quase pegou Mais uma fase Mais fase ainda Chega Rapaz, o bicho não para não, hein Mano Olha aí Tchê, tchê, tchê O bom que esse título tá ligado Eu não preciso ficar mirando, né É, é bem mais simples, né Esse aqui no Mega Meu Deus do céu, mano É uma pelança que soma Eu nem sei se dá pra jogar de dois Eu acho que dá pra jogar de dois Eu acho que dá pra jogar de dois esse jogo, hein O que aconteceu aqui? Nossa, matei o Messi O negócio pausou sozinho, mano Detalhe, o Start é no controle Game Gear convertida pra Mega Ah, colecionador, gostei desse jogo Não conhecia É, como que eu faço Como que eu faço pra mim jogar esse jogo? Cara, esse jogo Você baixa ele lá no grupo Um colecionador Facebook Né Os links estão na descrição Recadinho também Da casa do videogame Né Live toda quinta-feira 9 horas da noite Então É O link também da casa Também tá na descrição E é isso Já vamos já pra última pedra Já pegamos duas Já vem com uma Já tamo aí na Na metade do jogo Bom, eu não vou salvar Porque Senão o vídeo fica muito grande Mas é só pra mostrar pra vocês Que o Monster Heroes Ele é um jogo assim É Simplesmente fenomenal Rapaz, ó Essa versão é diferente Da tela do Mega Tá vendo? A tela do Mega É um foguete E cadê o foguete? Caralho, borracha Já foi pro saco aqui, ó A musiquinha em 8 bits É assim Muito sensacional Cara, eu joguei esse jogo aqui Acho que lá em 95 O jogo é de 93 A versão do Mega E aí eu tô, tipo, em 2020 Jogando a versão do Game Gear, cara E tem nego aí Preocupado com o Playstation 5, hein CPF é Deus, filho O que é o chão? Tá uma versão Ah, que a tela tá bugada aqui, ó Tá vendo? A tela É, porque é uma versão convertida Mas não fica 100% convertido, sabe? O ruim que é assim Já tá um save aqui Esqueci que eu tô com a overdrive Pronto? O 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 Sei lá o que aconteceu É, eu achei da hora que não tem o Não tem o foguete subindo Mas tá no mesmo padrão do foguete Como se fosse um foguete Olha o Bison aí Nossa, você já enfrenta ele aqui, ó Nem entendi, foi nada É, os caras já fez uma versão resumida Entrou já direto Ah, mano Não acredito que isso aconteceu, véi, mano Logo agora que eu tava realizado, mano Erro, mano Olha Um Mega Everdrive Pro, mano Você é doido, cara Bom, gente Então é isso Não vou conseguir resumir tudo Mas o mês foi simplesmente satisfatório O resultado dos vídeos deu muito certo Espero que vocês que acompanharam até aqui Estejam gostando desse novo padrão de vídeos do colecionador Vocês repararam que teve uns dias atrás aí que não saiu um vídeo, né E por quê? Porque eu tô focando em vídeos mais longos, né E tá dando pouco resultado esses vídeos mais longos Assim, eu tô vendo que o pessoal tá gostando O número de likes caiu O vídeo, você que não assistiu, assiste o vídeo A história dos Everdrives Um vídeo que eu me empenhei uma semana toda pra fazer Mostrei experiências reais que eu vivi Contei a história de todos os Everdrives Desde o de 1990 até esse de 2020 E o vídeo deu pouca visualização Mas é um vídeo que rendeu altos comentários legais Então, acho que o caminho é esse aí A gente só precisa acertar e ter mais resultado Mais visualização Agradecer os membros do canal Que estão colaborando, ajudando aí Tá sendo muito corrido Mais a gente tá entregando um conteúdo diferenciado Se você ver o canal do colecionador no mês de setembro A gente tinha um padrão de vídeo No mês de outubro a gente já tinha outro E agora novembro a gente já tá entrando com outro E pra dezembro a gente ainda quer mudar Ah, o meu computador Eu falei pra vocês Ah, deixa eu até colocar aqui O meu computador Eu comprei no dia 6 de... Eita, cuzão Tá arregaçado aqui Eu comprei ele... É o machucado da perna Ainda tá zoada Do carrinho de rolemã Eu comprei no dia 6 de setembro Não, 6 de outubro Novembro E aí não deu certo a compra Aí eu deixei pra comprar na Black Friday Aí, mano, passei muita raiva no site da Kabum, velho Porque eu comprei E aí a placa de vídeo que eu ia comprar Ela aumentou 700 reais na Black Friday, mano Mas depois vocês vão ver o vídeo que eu gravei Revoltado com isso aí, mano Mano, mas eu fiquei nervoso Eu já tô nervoso Rapaz, eu lembro do site da Kabum, mano Eu lembro que eu ia comprar uma placa de vídeo, mano Aí ela aumentou 700 reais E eu esperei um mês tudo pra comprar essa placa Pros caras pegarem uma mancada dessa Aí eu fiquei frustrado, né Mas pra dezembro o computador novo vai chegar E aí as edições vão começar a acelerar E tem uns esqueminha novo aí Eu tô vendo aí também das camisetas do canal De fazer, trazer mais sorteios E vai dar certo Mas se Deus quiser A gente tá no caminho certo E agradecer a vocês mais uma vez E desculpa que hoje eu tô muito cansado Acordei de madrugada Saí do trabalho Fiquei mais cansado ainda E... Fui lá na casa do videogame Cara, cheguei lá na casa do videogame lá Não era nem uma hora Aí saí de lá às 7 horas Aí cheguei em casa aqui Passei no mercado Fui na correria E... Mano, eu vou entrar 4 horas da manhã amanhã Tô na missão aqui, mano Ó, agora é 10h05 da noite Vocês vão ver esse vídeo E ir lá pra 11h30 E aí o céu vai ser o limite E é isso, gente Obrigado, mais um mês Fechamos o mês de novembro Wings Muitas vitórias Tem um videogame novo Que eu consegui E caras, ó Esse videogame novo Vocês vão curtir, mano Não é um PS5, né? Mas... Tá quase lá, mano Emoções fortes Vou ficando por aqui Um forte abraço E é nóis Valeu, galera Tamo junto aí